A Polícia Civil tomou conhecimento acerca de um roubo cometido contra uma loja de conveniência localizada na área comercial da Fercal. Imediatamente passamos a diligenciar com vistas à identificação e à prisão desse assaltante. Câmeras de segurança e testemunhas colaboraram com a identificação do criminoso, o qual teria simulado cortar uma arma de fogo para anunciar o assalto e ameaçar a comerciante de morte. O criminoso foi preso em flagrante e já possuía diversas outras passagens pela polícia, inclusive pela prática de furtos, roubos e tráfico de drogas. Caso seja condenado, poderá pegar até 12 anos de reclusão. Legenda por Sônia Ruberti